Olha só gente, estou passando aqui rapidinho para falar com vocês a respeito do peitoral de tração que a gente usou no vídeo passado. Algumas pessoas até questionaram sobre uma coisa muito interessante, dizendo que o peitoral de tração não é ideal para um passeio. É gente, de certo modo realmente não é ideal para o passeio para quem não quer que o cão arraste. Ou seja, se não quer para o cão arrastar, então não use o peitoral de tração. Tração. Se a gente usa um peitoral de tração, é justamente porque a gente quer que o cão arraste. Simples, ok? Então, esse peitoral de tração, ele sirve de todos os cães que a gente tem aqui. Então a gente colocou realmente para os cães arrastar. E também não é necessário só usar o peitoral de tração, ou então um outro peitoral, certo? Para trabalhar a musculatura do animal apenas quando for andar de bicicleta, patinhas ou skate ou algo do tipo. Por que isso? Porque nem todo mundo, no meu caso mesmo, tem uma rua perfeita para estar andando de patinhas ou skate. E muitas vezes até de bicicleta ainda é difícil de andar. Minha rua aqui é cascada. Como é que eu vou andar de skate? Como é que eu vou andar de patinhas? Não tem como. Para andar de bicicleta ainda é difícil. Porque é o seguinte, é cascada. Se meter uma precata dessa no chão, eu tinha que trocar a sandália mesmo. Não sei se vocês viram lá no Instagram, quebrou aqui a minha. Eu tentei arrumar, colocar a pré, coloquei o parafuso. Infelizmente, deu certo não. Então, gente, voltando ao assunto, o que acontece? Não tem jeito. Às vezes, quando a rua está toda lascada, um dia a gente ainda vai ter calçamento. Eu sei que a gente vai ter. Mas, no momento, a gente não tem. Então, não tem como andar de patinhas ou alguma coisa do tipo. Não tem como. Então, quando a gente coloca um peitoral desse para passear com o cão, a gente está trabalhando a musculatura dele. A gente usa essa guia longa, certo? Para dar espaço para o cão ali tracionar. Tudo certinho. E depois a gente volta para casa. E o cão está bem mais zen, está bem mais tranquilo, está cansado. Ok? Isso aí, na minha opinião, é show de bola. Só que tem gente que não quer ver o cachorro tracionando. Não quer ver o cachorro tracionando? Então, coloca aí um enforcadorzinho no cachorro, com a guiazinha. Tem outros enforcadores ali dentro também. Só que eu, particularmente, gosto de ver o cachorro trabalhando sim. Gosto de ver o pitbull arrastando. Tem muitos cães que eu vejo de algumas pessoas que não arrastam. Sai, junto, sempre junto. Tanto faz se está com o peitoral ou não. É sempre andando junto, certo? E na onde a pessoa para, o cachorro deita. Se um cachorro late, o cachorro coloca o rabo entre as pernas. Então, tipo assim, é uma coisa que muitas vezes isso... Não é culpa do cachorro. Muitas vezes isso foi o proprietário que, infelizmente, educou mal o animal. Porque é que muitas vezes coloca o enforcador no animal e sai na rua tudo da tranca. Tudo da tranca. Tudo da tranca. Aí o cachorro acaba ficando com medo de tudo. Entendeu? Tem que dar o tranquinho, dê o tranco, e respeita ali o limite do animal. Se você viu que o animal, ele sofreu com aquilo, você deu um tranco. Não é esse tranco bruto, não, entendeu? Tem gente que é bruto. Mas você deu um toquinho para ele para cá, deu um toquinho para ele para lá. O cachorro vai acostumando. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa faz tanto isso, mais tanto, mais tanto. Que o cachorro aprende a ficar tão junto, mas tão junto que o cachorro, na hora que late, late para ele, ele já imagina, o cachorro latiu, ele vai levar um tranco, porque ele também ia latir. Aí ele acaba parando de latir, ele acaba parando de ter todas as funções que realmente um cão deve ter. Um cão deve se proteger se um cachorro vem para cima dele. Um cão deve saber lidar com essa situação, querendo ou não. O cão deve saber também lidar. Não quer dizer que você vai pegar o cachorro e botar para brigar, não. Ok? Mas pelo menos ele tem que se impor. Ele tem que parar, olhar, dependendo, ele até mostra os dentes, né? Para mostrar ali que ele merece respeito. Entendeu? Não é aquele negócio que o cachorro latiu, o cachorro encolhe, o rabo entra as pernas, todos que até mexem de medo. Que é isso. Tem muito cachorro hoje em dia que é DG. Agora que a gente pega o cachorro, por exemplo, sai na rua, coloca uma coleira, né? Essa coleira da Bandog, você pode encontrar aí no site bandog.com.br com desconto aí muito top. É só estar inserindo o código promocional que é BORA BANDOG10, beleza? O site vai estar aí na descrição desse vídeo. A gente pode estar usando também aqui uma guia longa. Essa aqui realmente é bem longa, essa guia. Que é melhor para poder controlar o animal, para poder fazer um giro, para poder fazer um adestramento legal. Então é uma coisa bem bacana, usar uma coleirinha dessa, beleza? Quer para o cachorro andar do lado? Anda do lado. Quer para o cachorro arrastar um pouquinho? Deixa ele arrastar um pouquinho, porque a coleira é grossa. Mas isso não quer dizer que o cachorro não vai te respeitar nunca. Vai ser um cachorro descontrolado, vai ser um cachorro isso, aquilo outro, porque não vai? Se fosse assim, barão seria um cachorro totalmente descontrolado. Barão, se for, por exemplo, ele andar do lado, ele anda do lado. Se for para ele arrastar, ele arrasta. Se for para ele andar do lado da bike, ali bonitinho, ele anda também, né? Então, são coisas, gente, que cada passeio, na minha opinião, é realmente para um benefício. Às vezes você quer apenas dar um passeio legal, dar um rolezinho para o seu cão. O seu cão já brincou em casa, já está com a drenada lá embaixo, pegar a sua baixa de energia. Aí sai para um animal, dá um passeiozinho na praça, um lugarzinho bonitinho, volta para casa, tranquilo. Agora o cachorro fica na corrente sempre, fica no canil sempre. E você não tem espaço para ficar soltando o cachorro, por exemplo, direto. E aí? A hora que vai sair, o cachorro está naquele gás, o cachorro está naquela ânsia, o cachorro está naquela energia bruta, e o cachorro tem que andar juntinho com você, juntinho, sempre, juntinho. O cachorro está com aquela energia, tem que correr, tem que correr, ele tem que brincar, mas não. Aí ele tem que andar juntinho. Aí andou. Aí a pessoa cansou. Ah, vou voltar para casa. O cachorro não cansou não. O cachorro não cansou foi nada. Aí o que acontece? Volta para casa, vai lá e coloca o cachorro de novo na corrente, ou põe no canilzinho. Isso é vida, gente. Pelo amor de Deus. O negócio é pegar o cachorro, soltar ele num lugar fechado assim, uma quadra, por exemplo, onde tem aquela tela e tal. Deixa o bicho correr lá dentro. Joga uma bolinha, olha no campo. Joga a bolinha lá longe. Deixa o cachorro correr no campo, para lá, para cá. Beleza, você já está gastando energia. Aí a pessoa controla o máximo, não tem lugar para ir dessa forma, mas sai do cachorro na rua, o cachorro sempre do lado, do lado, do lado, do lado. É bonitinho? É bonitinho. Só que o cachorro também tem que correr, ele tem que brincar, ele tem que agir, ele tem que fazer atividade física mesmo, para cansar. Não é simplesmente andou do ladinho, senta. Andou um pouquinho, senta. Andou ali, deita. É bom? Maravilha. Só que eu mesmo, se eu fosse o cachorro, eu não ia aguentar isso a vida inteira, não. Tem hora para poder fazer isso, mas tem que ter aquela hora para gastar energia, para gastar energia, entendeu? Tem que ter aquela hora para correr, para brincar, aquela hora realmente de liberdade, aquela hora que realmente vai desgastar. Agora, se você não tem espaço para fazer isso, uma coisa essencial é um peitoral desse. Tração. Sai passeando com o cão, o cão está usando o seu peso como tração. Você está segurando ele, ele está tracionando, ele está trabalhando, ele vai cansar. Aí depois quando volta para casa, ele já está cansado. Aí você pode pôr no caminho, pode pôr ele na corrente, pode ter solteiro no quintal, que muitas vezes ele não vai nem ficar correndo, porque ele está cansado. Ele só quer água fresca, quer comer e dormir. Show. Na minha opinião, cão feliz é cão cansado. Essa frase é uma frase bem velha já, né? Agora, o cão que ele não cansa, infelizmente uma hora ele pode estressar, igual qualquer um. Qualquer um. Um cara mesmo, por exemplo, que faz academia e um cara que vive sempre no escritório, você pode ter certeza que o cara que vive sempre no escritório, ele é mais estressado do que aquele cara que está na academia. Só se for aqueles que tomam os venenos, né? Caiu o bicho e já fica doido. Mas aqueles que não tomam os venenos é bem mais suave. Então a vida é mais tranquila, né? Pratica o esporte, fica mais zen, fica mais de boa. Ele está praticando atividade física. Da mesma forma é o cachorro. Ele necessita de atividade física. No caso do pitbull, ele necessita mesmo de atividade física. Muito, muito, muito. Não quer dizer que os outros não necessitam não, gente. Mas tem os outros cães, tem muitos aí que cansam bem mais rápido que um pitbull. Às vezes jogando a bolinha pra lá, pra cá, pra onde já cansou, né? Só que hoje em dia, velho do céu, mas tem monster aí que tem energia tão alta, mas tão alta que parece um pitbull tradicional, porém tem peso, né? Tem agilidade. Conheço alguns aí mesmo, igual o Eric mesmo. O Eric é um amigo nosso aí. Ele tem monster. E os cachorros tem uma energia bruta. Sai correndo na praia, ele tira umas fotos topas. Vou ter que estar colocando aqui pra vocês verem. Os cachorros tem aquela energia mesmo assim, ó, de pitbull mesmo. E é monster. Cachorro é a maior agilidade do mundo, filho. Então, tipo assim, ele leva o cachorro pra trabalhar a musculatura, pra brincar, divertir e voltar pra casa cansado. E não apenas pega o cachorro e mete do lado. E quer pro cachorro ficar ali sempre comportadinho. E chega em casa e prende o cachorro. Caramba, velho. Pode fazer isso? Pode. É essencial? É. Mas tem que tirar aqueles momentos pra poder deixar o cachorro ficar na dedo. Então, tipo assim, ele leva a ver. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal